Fala rapaziada do nosso canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal e nesse vídeo reagindo aí aos comentaristas que estarão debatendo e palpitando aí a partida entre Atlético Goianiense e Palmeiras, partida que acontece daqui a pouco às seis e meia da noite lá em Goiânia e os comentaristas aí vão estar palpitando, principalmente no jogo aberto. A gente vai trazer um trecho aí do Neto, onde o Neto e o Veloso ali fala sobre a escalação do Palmeiras para essa partida e após você vai ver um trecho do programa Jogo Aberto, onde os comentaristas estarão palpitando aí essa partida entre Atlético Goianiense e Palmeiras pela trigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos, eu estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. A partida, tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro, você encontra aqui no nosso canal RBFootball. E nesse vídeo, trazendo aí um debate sobre a partida entre Atlético Goianiense e Palmeiras e os palpites aí para essa partida entre Atlético Goianiense e Palmeiras. Partida válida aí pela trigésima primeira rodada, Palmeiras tem 66 pontos no Campeonato e vai em busca de mais 3 pontos aí para chegar aos 69 e se distanciar cada vez mais aí dos concorrentes na luta pelo título brasileiro que o Palmeiras está com as duas mãos na taça e com certeza vai ser o campeão esse ano. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RBFootball.